Olha só pessoal, estou aqui com essa família linda, né, aqui do seu Cláudio. Tudo bem gente? Tudo bem! Graças a Deus, é isso aí. Gente, hoje eu vim aqui com uma missão muito especial de uma seguidora do canal, pessoa maravilhosa, que inclusive já está fazendo parte aqui da família, né, com as suas doações, né, ajudando. E essa pessoa hoje ela pediu pra gente fazer um vídeo diferente, né, um vídeo especial com a família, e a gente veio aqui para fazer com vocês um café da tarde. Pode ser? Pode sim! Vai embora! Pronto! Essa mulher, ela é muito especial pessoal, dessa família, inclusive ela está ajudando seu Cláudio com o aluguel. Como é o nome dela? Dona Maria! Dona Maria! Dona do Telo de São Paulo, né? É, tem ele de São Paulo, né? Isso! Ô, benção! A Dona Maria! A Dona Maria, nosso amor! É, a Dona Maria, nosso paixão, né, Liane? É. É uma benção! Todos é! A Dona Maria também, né? É! A Dona Maria é uma benção! Né? Inclusive a gente já fez aqui um café da manhã, foi? Foi! Boas 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 da manhã, foi! Foi! Fizemos um café da manhã que ela patrocinou, né, vamos dizer assim, e hoje Dona Maria resolveu fazer diferente, ela disse, olha, vocês vão lá, compra de novo, só que a gente não fez o café da manhã, a gente vai fazer o café da tarde, né? É, é verdade! Tem café aqui? Tem! Tem! Tem de manhã fazer? Tem de manhã! Tem de fazer o novo, né? E a Dona Eliane vai ter que fazer o café! É, tem de manhã! Ela não estava sabendo, ninguém estava sabendo de nada aqui, né? É, é, é! Então foi uma surpresa para eles, mas o bom é isso, porque a surpresa é quando a pessoa não está sabendo, né? É verdade, com certeza! E o coração tem mais que vai lá, na hora, né? E aí, Dona Eliane, dá para desenrolar o café? Não, vai fazer! Claro, vai fazer! Dona Eliane vai fazer o café e nós vamos trazer aqui as bênçãos que Dona Maria mandou. Vamos lá! Vamos deixar aqui a bênção para nós. Faça, faça a vontade! Pega esses copinhos verdes aí, Riquelma! É, Jesus, vem pra cá! É teus amiguinhos, é que é? É! É vizinho, né? É! Ele só viveu aí em casa, brincando! É! Mais uma caixa de chocolate! Eita! Depois você divide o bombonzinho com ele, viu, Clarinha? Dá um bombonzinho a eles. Olha, bota aí, bota aí, bota! Bora lá! Olha lá, bota aí! É isso aí, rapaz! Não importa! Cacaque! Meu menino bom! Presentes! Agora vamos mostrar para o Donelinho fazer de café ou não? Verdade! O negócio aqui está apertado. Funzinha apertada, né, Dona Liane? É! Funzinha apertada. Olha, vamos fazer aqui o café. É! Quando ele atuar aqui a água do café no fogo, gente, já já nós volta aí. Agora sim! Cheiroso, hein? Muito bebe! Cheiroso, hein? Surpreso, não sabia? Foi, né? A garrafa está cheia, o café está até quentinho, mas é branco e fresco. Mais de manhã, né? É bom e fresquinho, 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 né? Aí está quentinho, mas é bom e fresquinho. Feito na hora é melhor. Está aí! Tudo certo! Ainda bem que é uma coisa rápida de fazer, né, Dona Liane? Show de bola! Vamos já já tomar ali. Pronto! Já está aqui a garrafa de café e olha como está a mesa bonita. É show de bola, hein? É isso aí! Seu Cláudio, a mesa está bonita! Está linda! É isso aí! Agradecendo aqui a Dona Maria de São Paulo. Inclusive, seu Cláudio, ela mandou esse café da tarde, mas também já mandou o valor do aluguel, viu? Ô mesa! Ô mesa! Já mandou o valor desse mês também do aluguel. Ô benção! Junto com o valor para o café da tarde, tá? Ô benção, Tarsino! Ô coisa maravilhosa! Eu devo agradecer, né? Por tudo esses anjos me deram. A Dona Maria está me dando essa mesa. Os anjos me deram muita coisa, me deram tudo. Agradeço todos eles, agradeço. Agradeço com a ação, não só pelas palavras, não. As palavras falam tudo. E o coração é o verdadeiro, ó. Quando a gente fala com Deus, fala com o coração. Com a Deus, que Deus atende a gente, né? E o meu anjo eu falo com esses anjos, que eu falo com a mensagem de Deus. Eu agradeço todos. E me deram tudo, pra mim e minha família. E agradeço e falo. E Deus abençoe a nós mais. Isso eu desejo e peço a Deus. Isso aí. E vamos tomar café agora, né? É. Vamos lá. Pronto. Seu Claudio quer café? É café, seu notificador. Um pão. Aqui tem pão, ó. Pão francês. Tem pão doce, né? Pão massa fina, que a gente chama. Pão doce, pão francês. É. Pão massa fina, né? É pão. Pão doce. Quer pão doce ou pão carioca? Pão carioca. Carioca. Pronto. Aqui o carioca. O carioca e o francês é a mesma coisa. E temos aqui também, Dona Eliane, e essas duas crianças que estão aqui. Ah, Eliane. É o vizinho. São do vizinho, né? É. São do vizinho. São do vizinho. São amigos, né? É. Amigos do nosso, né? É isso aí. Tínhamos amigos também pra tomar café, né? Vem, Eliane. Por que, hein, Galinha? Olha aí. Veja, meu filho. Tá aí o vizinho. Vou tomar café também. Pronto, né, Eliane? Bora servir, indo. É bolo ou é pão? Se você quer bolo ou quer pão, neném? É um. É. Bolo. É bolo, rapaz. É bolo. Pronto. Ele quer bolo. Deixa eu abrir. Será que eu vou cortar aqui que é pra poder... A sua mãe veio hoje não, seu Claudio? Não é não, meu irmão. A mãe veio não. Ela tá com estrenho. Ela não aparece. Tá com estrenho? Eu quero falar de ela. É, né? Eu tinha essa na indiretiva, a gente ia pegar essa mão até ela. Aqui do lado, sabendo aí que tá. Certo. Pronto, tá aqui o neném. Gosta do bolo, né? Gosta. Tá gostoso, neném? Aí eu tá. Quer café com leite ou quer iogurte? Pega, Riquel. Quero. Vai, Almin, Almin. Eu tô chamando lá. Entra aí, neném. Entra também. Entra, meu filho. Vocês querem só o bolo ou quer iogurte? Gurgurte. 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 Olha, rapaz. Gurgurte. Gurgurte. Vamos lá. Gurgurte. É um cafézinho com pão, senhor Tate. É? É. É. Tô mais vivo, né? É. Olha o bolo aí que a gente escolheu, dona Maria. Dona Maria escolheu. O bolo que a gente trouxe foi de formigueiro. Ô, olha, beleza. Você quer leite com Nescal também, é? Não, não, não é? É, mas o leite tá tipo... O leite não tá gelado. É, nem tá gelado e tá quente. Pode ser assim? Não. Tá só frio, né? Não tá assim... E tá quente, não, mas... Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Tá quente doce, tá? Viu? Tá quente doce. Vamos ir logo aqui pras crianças, né, senhor Claudio? É, eu tô bem. O senhor espera aí um pouquinho. Espero, espero. Eu tô Nescal. Quer Nescal também? Quer Nescal? Só tem quatro aninhos aí. Quatro aninhos, é? Uhum. Irmão dele. É. E não mora aqui pro lado? Vem aqui, pro lado. Olha o da casinha mais moral. Ah, na casa vizinha aqui. Pronto. Vamos ficar muito forte. É. Nescal tá as crianças. E já tomou o que, Riquelmo? Uhum. Espera aí. Espera aí. Agora deixa servir logo os outros. E ainda não comeram, né? Depois tu repete. Pronto. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Vai, meu filho. Vem cá. Vai, meu filho. Segura, viu? Para me derrubar. Segura. Segura. Cuidado bebê. Vai bebendo. Isso! Isso! Vamos lá. Vamos lá, e o seu código? Dona Eliane, vai servir logo o seu código? Cafézinho com pão Cafézinho com pão Nem leite, nem o dar nome não, viu? Cafézinho com pão Aquele aqui mesmo? É, ele mesmo Pronto Queria só leite? Queria só pegar café pro leite, né? Não, só café Obrigado pelo leite Só café puro, seu pai? Só café do Zazinho E é? É, do Zazinho Eu também não gosto de leite com café Tá bom? Ah, tá bom, meu Deus Eu só gosto de café com leite É pão, é pão Pão doce ou pão salgado? Pão salgado Pão francês Tem a cadeira ali, ó É, a cadeira Oi, seu código Olha A Fezinho com pão Quando eu era da idade deles Criança Eu não tinha isso aqui pra mim, não, ó Tinha, não No dia eu vi isso aqui Era um presente É uma felicidade grande A fé com pão, ó Eu nunca vi na minha vida Quando eu tinha 10 anos 8 anos de idade Porque o mesmo A minha mesa de manhã Era café com farinha Viu? É, né? É Viu aí? E agora, ó Viu? É Pão com café, ó Viu? É uma benção E obrigado, Dom Marinho Pra vontade da senhora, viu? Muito obrigado Pela gratidão da senhora E é muito bom Muito maravilhoso A gente comer, né? Sim Com certeza Pois tá aí É um privilégio, né, Sr. Cláudio? É, é verdade As crianças hoje Têm um privilégio Comer tanta coisa gostosa Que nós não tivemos, né? É, é verdade Com certeza Pois tá aí Vamos lá, pessoal Vou também merendar aqui Um pouquinho Eu vou tomar um cafezinho com leite, amor Você vai tomar o que? Vou tomar o leite com esse carro Nesse carro, tá bom Pronto, vai, ela tá com vergonha, ó Ela faz pros outros aí É, ela vai tomar o dela, né? Vai, amor, faz o teu E aí, pessoal, gostaram? Gostaram Adorei, amor Adorei Show de bola Tá aí Muito obrigada Maravilha Obrigado, Dona Maria de São Paulo Pelo café maravilhoso Que a senhora mandou Obrigada Então, pessoal, olha só Tem aqui também uma caixa De bombom Que a Dona Maria pediu pra entregar Muito obrigada A Dona Eliane Distribuir aí pras crianças, né? Pode abrir? Pode abrir Viu? É isso aí Dona Maria, ela Pensou, né? Que Ela sempre pensa Que quando a gente vem Sem trazer alguma coisa As crianças ficam meio tristes, né? Então, ela disse Que era pra gente trazer Essa caixa de bombom Que era pra adorçar Mais a vida das crianças Tá certo É isso aí Pois pronto Cadê aí, Dona Eliane? Calma aí Vamos distribuir São lindos, né? Os bombons Muito bem Que é qual, Clarinha? Ah, Clarinha Muito bem Obrigado Não, André Ainda não, André E tua irmã Pai irmã Pega dois, mãe Para o rapaz e menino Obrigada Não tá bom Eu divido uma com elas Pode deixar Eu divido duas Ela nem pode comer muito Chocolate lindo É, leve 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 Vai, mãe Pai, mãe Irmã Obrigada E as crianças Pronto Pronto Não, obrigado Seu Cláudio Não, já merendei muito bem Então, obrigado Então, pessoal É isso aí Agradecer A todos vocês Dona Maria também Obrigado aí Pela ajuda Para o aluguel Mais um mês Ela pagando o aluguel Do seu Cláudio E com fé em Deus Pessoal A gente logo, logo Vai chegar aí Ao nosso objetivo Que é A campanha Para a gente comprar O terreno Né, seu Cláudio? É, o bom terreno Ô, negado Eu peço a vocês Negado E no nome do seu Jesus Vocês são os filhos desse canal Um bom trabalho Para andar Então, vai E tem dinheiro Né É isso aí E é uma bênção Que você irá para nós É uma bênção Você irá para mim e a família Para nós ter um lá Para nós morar Porque nós não tem lá Nós não tem É o nosso sonho É o nosso pego a Deus E nós somos pobres Necessitados Necessitados Porque nós Pede para Deus Meu Deus Nós somos pobres E necessitados Nós não tem Nem o meu Nós não tem Essa irmã anda Essa irmã É a sua irmã É para nós O senhor está sim A dona Zé E vocês são os anjos do canal Vocês são os anjos do canal Vocês são abençoados de Deus De Deus O nosso pai O criador do céu e da terra Criador de todos nós Viu? Porque Deus é bom Deus é bom e é maravilhoso E um bom trabalho E um bom trabalho E é isso aí Pois muito obrigado E tchau Para o pessoal aí Né seu Cláudio Tchau 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 Tchau